23 de novembro Rapaz o tempo virou, nós saímos de casa com sol quente Chegamos aqui em cima, olha só como é que está Rapaz que loucura isso aqui Uma ação minha O homem perdeu o freio hoje Perdeu o freio Olha só o visual galera Olha como é que está bonito aqui Olha Show de bola Vamos lá